Bom dia, eu estou aqui nesse jardim maravilhoso do Fórum Viseu, que é o segundo shopping aqui de Viseu. Minha caminhada de domingo, eu resolvi vir até aqui e mostrar algumas coisas para vocês. Bom, ali na frente, o que nós temos? É o multiusos, é o espaço multiusos de Viseu, onde tem eventos, shows, várias coisas. Neste momento, ele serve para a vacinação da Covid. Aqui que eu e o Mino viemos tomar a nossa vacina. Vou mostrar mais de perto. Olha, então, já tem gente na fila lá, vai começar a vacinação já já. Eu e o Mino, graças a Deus, a gente já passou da nossa... já cumprimos a nossa fase, né? Olha que espaço mais bonito, gente. Muito bonito. Podem ver que Viseu, o que não falta, é lugar para a gente passear, caminhar, para curtir o que é bonito. O funicular voltou a funcionar. Então, ele sai daqui, aí eu vou virar tudo para vocês verem. Até lá em cima, lá na Sé. É um passeio que, com certeza, nós temos que fazer e quem vier aqui também. Mais um lugar lindo aqui, sempre com a Sé no fundo. Já deve ser quase nove da manhã, então o movimento já começou. E aqui na minha frente é a Casa da Ribeira. Eu vou atravessar para mostrar melhor para vocês. Aqui, toda essa construção é a Casa da Ribeira. Aqui tem vários eventos, exposições. Muito bonito, muito bem preservado. Vejam vocês. E fica no centro. Como eu falei para vocês outro dia, agora aqui em Viseu, todos os marcos importantes têm esses tótens com a explicação do que são. Isso é muito bom para os turistas que chegam aqui, não é? Coisa interessante. Eles drenaram todo o rio Pavia para limpar. Normalmente, isso aqui é cheio, é muito bonito. Mas olha como é que está. Que obra, né? Para deixar isso aqui bem bonito, bem limpo. Temperatura, 10 graus. Pleno verão. Vamos subir tudo isso aqui. Agora, outro lugar maravilhoso. Mais um marco aqui de Viseu. É este local. A Porta dos Cavaleiros. A Porta dos Cavaleiros é o trecho da muralha que havia aqui. Agora, eu vou para o centro histórico. Nunca vim por aqui. Vamos ver o que eu vou encontrar. Uma das coisas que eu mais gosto é fazer isso. Entrar em ruas que eu nunca entrei. Onde eu vim parar? Na casinha do funicular. Olha só. Ele desce. E eu estava lá embaixo. Que visão mais linda. Cheguei na Sé. Olha quantas flores. Que lindo. Então, temos a Sé aqui. Museu Grão Vasco. Ali para baixo, a Casa do Miradouro. E esse é o único lugar, parece que do mundo, em que há uma igreja em frente da outra. Saindo da Sé, a gente chega na Fonte das Três Bicas. Aqui no centro, tem muitos barzinhos. Noite aqui é bem agitada. Aqui é a Rua do Comércio. Infelizmente, ela está com muitas lojas fechadas. Mas eu acho ela tão bonita. Assim como a Rua Direita, eu não dá para entender. Por que as pessoas não vêm para cá? Até que está faltando incentivo fiscal da Câmara e tudo mais. Porque é uma rua tão importante para a Vizil. Mas, eles estão recuperando vários prédios aqui. Como vocês podem ver. Isso é um bom sinal. E aí, vocês gostaram do vídeo? É, no dia eu não fiz a finalização. Nem sei porquê. Acho que eu já tinha andado muito. Ainda ia andar mais. Então, eu falei, ah, eu finalizo depois. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Foi, eu faço essas caminhadas assim. Vou, aonde, né, a inspiração me levar. E foi muito bom. Muito bom. Novamente, eu falo que eu saio muito cedo, no domingo. E, realmente, quase não há ninguém na rua. Isso é normal. As pessoas estão dormindo. Eu que sou a, a, que gosta de fazer atividades logo cedo. Tá bom? Esse vídeo foi dia 1º de agosto. Então, muita coisa mudou de lá pra cá. O rio já está novamente cheio, limpo. a cidade já está com outro ritmo por causa da programação de verão. Né, eu não coloquei, mas ali ao lado do multiuso já tem as barracas pra, de, de, farturas, de, comidinhas. Vão instalar agora os brinquedos também. Então, a cidade já está em clima total de verão. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, por favor, deem o like e se inscrevam no canal. É isso por hoje. Tchau, tchau.